Música O Espírito Santo é o maior produtor de café conilon do Brasil, sendo responsável por 20% da produção de café robusta do mundo. Os capixabas são referência brasileira e mundial no desenvolvimento da cafeicultura. E é por este motivo que o Incaper recebeu a visita de pesquisadores colombianos que vieram ao Brasil em busca de informação e qualidade. O Espírito Santo é uma região fantástica, é uma região de montanhas, é uma região que tem uma similaridade com a região de cultura do café da Colômbia. Também nossa cafeicultura na Colômbia é uma cafeicultura familiar de pequenos produtores, de muita tradição, de famílias que têm difundido essa tradição geração por geração. E esta parceria com o Incaper está num momento histórico válido para socialmente ajudar os pequenos produtores da Colômbia a encontrar novas estratégias de culturas, como o café robusta e conilon, e também, socialmente, dar uma nova era do resurgimento da Colômbia. Depois de um processo de conflito armado de mais de 60 anos, saber que já temos áreas que podem ser cultiváveis, que podemos dar outra esperança de vida a pequenos produtores, realmente, isso é uma forma muito boa de como o Brasil pode apoiar um processo tão valioso como um processo de paz, um processo de dar alternativas productivas a pequenos produtores da Colômbia. O primeiro passo é fazer um programa de investigação. Colômbia, há 20 anos, determinou, através de uns estudos básicos, quais eram as zonas com maior potencial de afo-climático para este cultivo. Se reconheciam duas, três zonas e são nas quais vamos iniciar uma primeira etapa de investigação. Hemos analisado quais são os expertos a nível mundial sobre café robusta e o Brasil é o papo do café robusto no mundo. E um deles é Incaper. Incaper é um dos grupos de investigação mais grandes que há na América Latina e no Brasil. E acho que para poder avançar de maneira satisfatória e não arrancar no quilômetro zero, tem que unir-se com a gente que realmente tem a experiência, tem os profissionais, tem a genética, e ver como de uma maneira de doble vía podemos fazer essa parceria. O Incaper, com mais de 30 anos de pesquisa em Café Conilon, dando a sua contribuição não só para o Espírito Santo, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. E isso gera em nós um sentimento de muita gratidão, mas também muita responsabilidade. E certamente estará lá um pedacinho do Incaper, ajudando aquelas famílias, aquelas pessoas a melhorarem a sua qualidade de vida. Então nós estamos recebendo o grupo da Colômbia, hoje muito bem representado aqui, com suas expertise, a qual o Espírito Santo tem. Também da mesma forma, as empresas de pesquisa da Colômbia também têm as expertise a qual eles trabalham. Então dessa forma que a gente vai construir uma parceria técnica entre as instituições e verificar o que é melhor para o Espírito Santo, o que é melhor para a Colômbia. E dessa forma assim a gente vai construir essas parcerias. A produtividade da cafeicultura do Conilon evoluiu bastante nos últimos anos, graças às tecnologias desenvolvidas pelo Incaper. Os cafeicultores que utilizam as recomendações técnicas do Instituto têm alcançado produtividade superior a 80 sacas com produtos de qualidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto